Nesta solidão minha alma fica triste, ponho-me a pensar Em meu pensamento a triste saudade vive a todo lugar Recordando sempre aquele grande amor que me abandonou Ele foi embora e só a saudade comigo ficou Ele foi embora e só a saudade comigo ficou Foi grande a ingratidão, ferindo-me o coração Deixando-me abandonado, deixando-me na solidão Nesta solidão minha alma fica triste, ponho-me a pensar Em meu pensamento a triste saudade vive a todo Recordando sempre aquele grande amor que me abandonou Ele foi embora e só a saudade comigo ficou Ele foi embora e só a saudade comigo ficou Ele foi embora e só a saudade comigo ficou Você sabe dizer quem fez primeira e quem fez segunda? Eu fiz primeira e eu também E eu também fiz segunda e eu também Ela? Quem acertar ganhei? Nada Ele é a saudade Ele foi embora e só a saudade Ele foi embora e só a saudade Ele foi embora e só a saudade